Olá! No Mês da Mulher, onde relembramos as histórias de lutas das mulheres por direitos, começamos uma série de entrevistas com as deputadas que formam a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cada episódio, uma de nossas representantes falará sobre sua trajetória de vida e sobre temas importantes como o empreendedorismo feminino e os desafios da mulher na sociedade. Nossa convidada de hoje é do Oeste do Estado. Formada em Pedagogia, já foi professora, secretária de Educação, vereadora em Chapecó. Atualmente, eleita com mais de 61 mil votos em 2018 para o seu terceiro mandato, é a mulher mais votada da história da LESC. É defensora dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. Abraça as lutas das mulheres no Parlamento em defesa da igualdade, oportunidade e pelo fim da violência. Defende a valorização da agricultura familiar e camponesa com autonomia e renda. E mais investimentos para assistência social, defensoria pública, economia solidária e a cultura catarinense. Eu converso hoje com a deputada Luciane Carminati. O Mulher em Foco está começando. Música Luciane Carminati nasceu em Chapecó, no Oeste do Estado, em 1970. Cursou Pedagogia e é especialista na área de Educação Especial e em Orientação Educacional. Antes de ocupar cargos públicos eletivos, atuou como professora e coordenadora pedagógica em escolas públicas. Foi vereadora por dois mandatos e secretária municipal da educação em Chapecó. Em 2011, assumiu o primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eleita pelo Partido Trabalhista. Atualmente, está em seu terceiro mandato como deputada estadual e é a mulher mais votada da história da LESC. Luciane Carminati é casada e mãe de três filhos. Quando queremos conhecer uma pessoa melhor, gostamos de saber um pouco como foi a sua vida no passado. Essa matéria agora mostrou um pouco da infância, da adolescência, do início da vida profissional da deputada Luciane e com muitas fotos. E eu só quero dizer, seja bem-vinda, deputada. Tudo bem? Tudo bem, Isabela. É um prazer muito grande e já parabenizando pela realização desse programa, essa iniciativa que é fundamental, sobretudo no Mês das Mulheres. Quando nós falamos em Mês da Mulher, qual é a frase, a palavra que vem primeiro à sua mente? Tem várias palavras, mas eu diria luta, muita luta, igualdade, resistência, para vencer os medos, os preconceitos e construir muita dignidade. Acho que é isso. Várias palavras, então, para nos definir a mulher que passou por toda uma trajetória, tem passado para ter direitos iguais, ter momentos iguais e poder mostrar o seu trabalho. A senhora começou como professora e depois entrou como secretária de educação, vereadora. Como foi essa passagem de professora, orientadora, para a vida pública? Então, Isabela, eu nunca me imaginei na política, eu venho de uma construção profissional, eu gosto muito do que eu faço, que é ser professora, do ato de educar, de aprender com o outro, de ensinar também. Mas a inserção na vida pública, na vida política, digamos assim, veio a partir da inclusão do meu trabalho profissional. Eu fui, então, diretora de educação quando nós assumimos a Prefeitura Municipal de Chapecó e, naquela ocasião, os educadores, depois de quatro anos de trabalho na direção do maior departamento de educação, os professores fizeram uma reunião e discutiram que a educação tinha que ter uma representação na Câmara de Vereadores. E começaram a levantar nomes, né? E entre os nomes que foram levantados veio o meu nome. Então, a decisão de eu me tornar candidata vereadora, no primeiro momento, no município de Chapecó, veio a partir de uma construção coletiva e da educação. Eu resisti muito naquele momento, porque eu nunca me imaginei sendo vereadora, né? Aliás, eu acho que as mulheres, elas têm um conceito, uma classificação pessoal de não se enxergarem em muitos espaços. Até o momento que tem a oportunidade. E aí, as mulheres percebem o quanto são capazes e têm condições de estar nesse lugar. Foi assim comigo também. Então, eu acabei, depois de muita pressão, assumindo a candidatura de vereadora, fui eleita a quarta mais votada no ano de 2000. E, em 2004, eu fui candidata vice-prefeita. Nós não ganhamos a eleição, eu era concursada, voltei para a escola, né? E depois disso, então, uma trajetória de perspectivas na linha de voltar para a política, de ser vereadora de novo. E aí, já ser deputada em meio de um mandato de vereadora em 2008. E lá se vão dez anos como deputada estadual, né, deputada Luciane. O que a senhora pode elencar na sua luta pelos direitos do educador? Pode elencar de vitórias, de conquistas e de lutas nesses dez anos que se passaram até agora? Bem, eu acho que hoje, se você fizer uma enquete na educação catarinense, qual é o deputado ou deputada que mais se identifica com a luta da educação e os professores, eu não tenho dúvida que nós conquistamos essa legitimidade e essa representação. E eu sempre entendo que o parlamentar, ele tem um mandato que é temporário. Portanto, o espaço que eu ocupo, eu sempre busco ser o mais fiel e coerente de onde eu vim. Porque eu sei que é de lá que eu vou voltar, né, que é para lá que eu vou voltar. Eu estou deputada, mas eu sou professora. Então, a gente construiu uma legitimidade muito grande, uma confiança enorme no trabalho da gente, que ultrapassa, inclusive, as redes de ensino. Então, isso é muito legal, me dá muita força. Eu acho que a gente conquistou muitas coisas. Eu resgataria aqui a luta pela qualidade da educação, a valorização do magistério, o protagonismo que tem hoje a comissão de educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É a que mais representa as assembleias do país inteiro. Isso foi concluído. E eu diria que todas as faltas específicas, né? A luta do segundo professor por uma legislação, a valorização da carreira do magistério, a garantia do cumprimento do plano estadual de educação. Então, do ponto de vista nacional, eu estou muito feliz, porque hoje os professores se enxergam no nosso mandato e no nosso trabalho. E eu acho que isso é fundamental, porque a gente não se auto-representa. Nós representamos causas e lutas e sonhos, expectativas e esperanças. E é claro que, se a gente olhar no campo também da luta das mulheres, eu tenho um protagonismo também muito grande, né? E está circulando esse estado e discutindo a violência. Agora estamos com o observatório também. Então, eu diria que uma trajetória, muito crescimento pessoal meu, né? Eu me sinto hoje muito mais forte naquilo que eu faço, com respaldo, né? E, deputada, eu também imagino a satisfação que deve ser essas conquistas, né? Com relação aos professores, às pessoas do campo. A senhora, em 2020, uma lei da sua autoria, né? Que aconteceu durante essa loucura toda que nós ainda estamos vivendo, que é a pandemia. A proteção dos professores ACT foi uma vitória para que eles continuassem e não fossem demitidos durante a pandemia. Pode contar um pouquinho como foi essa lei? Então, logo quando iniciou a pandemia, nós também, assim, acho que todos nós, né? Não sabíamos o que seria de nós a partir da pandemia, porque é algo novo, né? Mas eu sempre me preocupo com os mais frágeis. Eu acho que quem é professor concursado tem uma estabilidade, né? Trabalha em casa, trabalha muito em casa, mas tem o seu emprego garantido. E, naquele momento, eu comecei a pensar o que serão dos ACT's, que não são poucos. Naquele ano, no ano passado, nós tínhamos praticamente metade dos professores contratados com contratos temporários. Então, o primeiro movimento que a gente começou a fazer, e foi bem no começo da pandemia, quero, inclusive, agradecer a postura dos meus colegas deputados, foi discutir o vínculo desses profissionais. Porque, se precisa manter a aula para os alunos, precisa ter o professor, mas não só o professor efetivo, o professor contratado também. Então, nós aprovamos a lei, ficamos numa angústia tremenda, porque o governo foi até o último momento para sancionar a lei, mas foi sancionado, tem o nosso reconhecimento também por parte do governo do Estado. E, penso que essa é uma luta que traduz também, naquele momento, um profundo compromisso e um vínculo que a gente tem. Porque, se nós não tivéssemos um vínculo com esses educadores, talvez eu não teria tido essa iniciativa. Mas é porque a gente sente na pele o dia a dia do que é ser professor. Eu também fui professora CT. Eu sei o que é. Então, entendi bem o que é, né? Falando em entender bem, estamos agora há um ano com a pandemia e a situação ainda não está controlada. Os alunos começaram as aulas presenciais, alguns de forma remota. Como a senhora consegue avaliar o governo do Estado de Santa Catarina com relação à pandemia? Eu acho que é um desafio enorme. Nós precisamos ser muito justos nessa avaliação. Nenhum governo e nenhum professor estava preparado para enfrentar isso. Os governos tiveram que rapidamente responder. Teve questões que foram respondidas mais adequadamente e outras não. Eu penso que nada na minha avaliação substitui a presença do professor no contato com o aluno. Porque, como eu fui professora de sala de aula, eu sei que, às vezes, o olhar do professor tem uma força muito maior do que o conteúdo que ele coloca no quadro. Então, nada substitui a presença do educador, né? Porém, nós não pudemos ter isso. Ao longo de 2020, não foi possível. E eu quero dizer que, diante das condições que estavam dadas, do que foi possível, todo mundo fez o que dava para fazer. Acho que tanto o governo do estado fez, como principalmente os educadores, as direções de escola tiveram que se redobrar, considerando que muitos alunos não têm sequer um notebook ou uma internet em casa. Então, eu diria que nada substitui. Não estamos felizes com o nível de aprendizagem. Tem institutos colocando que nós estamos retrocedendo a quatro anos atrás do ponto de vista da aprendizagem dos nossos estudantes brasileiros. Mas eu diria, fazendo uma conta objetiva, foi o feito que era possível naquele momento. E agora nós precisamos retomar com mais investimentos em tecnologia e mais investimentos na figura do nosso professor. Deputada, qual o setor da sociedade, na sua opinião, que foi mais atingido com a pandemia? Eu penso que a saúde, no primeiro momento, não tem como negar o quanto os trabalhadores da saúde colocaram a sua vida em jogo. Tanto é que nós perdemos vários médicos, enfermeiros, técnicos. Ainda estamos perdendo, infelizmente. Os profissionais da saúde, acho que foram muito afetados. Os professores, porque tiveram que fazer algo que nunca fizeram na vida. Não tiveram tempo para isso. Acho que é difícil focar o setor. Se você pensar as mulheres que sofrem violência, que estão com o agressor dentro de casa. cara a cara com a violência e muitas vezes não conseguem ir para uma delegacia fazer a denúncia, ter o socorro necessário. Muitos setores econômicos perderam renda, sem nenhuma perspectiva. Tem setores que não se recolocam mais. Eu mesma ouvi de mulheres de salões de beleza, que foi totalmente fechado o salão, tiveram que buscar emprego, virar autônomo, virar empreendedor individual, da noite para o dia. Muitas pessoas sobrevivendo com auxílio emergencial. Eu diria que a economia como um todo foi afetada. Talvez a resposta que eu daria para ti é o setor que menos foi envolvido. Isso eu poderia dizer, não o que mais foi. Mas o que menos foi, acho que foi o setor do agronegócio. Porque enquanto nós temos um estado exportador, muitos contratos dolarizados, principalmente aqui no Oeste, tiveram vantagens nesse momento. Conseguiram vender muito mais a preço maior. Então, deu inclusive um incremento a tal ponto de no mês de janeiro desse ano nós termos a maior arrecadação da história de Santa Catarina para o mês de janeiro. Então, vejo que a desgraça não é igual para todo mundo. É verdade. Mas tem um setor também que, através de uma medida provisória, a senhora reafirmou a sua luta para auxílio e retomada do setor cultural. Esse auxílio acabou chegando na mão dos empresários, dos artistas. Como foi essa medida provisória? Então, eu quero aqui resgatar bem a importância que tem essa ação. E aí eu volto a dizer para ti, fazendo um adendo, que o setor cultural foi um dos mais prejudicados. Porque é difícil fazer cultura virtual, é difícil fazer cultura numa relação individual. A cultura pressupõe aglomerações, espetáculos, palco, espaços fechados. Então, foi a primeira a ser fechada. Não sei quando será aberta. Então, nós trabalhamos muito. E eu quero aqui fazer justiça. O presidente Júlio, logo quando eu levei a ele, como presidente da Comissão de Educação e Cultura, a situação de todo o setor cultural, autorizou que nós liberássemos do Oficial da LESC, dois milhões para o edital emergencial de cultura. E assim, nós fizemos uma provocação ao governador, dizendo o seguinte, colocamos dois e o senhor tem que colocar dois. Porque aí de dois vira quatro e não fica dois. Então, nós tivemos a iniciativa de fazer chegar em Santa Catarina, antes da lei Aldir Blanc, que é um programa nacional, uma ação do Congresso nacionalmente. Nós protagonizamos o primeiro recurso em Santa Catarina que chegou aos produtores, ao setor cultural. Dois milhões que, inclusive, dos quatro, nem tudo foi utilizado. Agora, nós estamos também tratando da segunda edição desse edital de cultura. Para continuar, então, nessa pandemia, garantindo renda ao setor cultural. É, porque ninguém sabe quando tudo vai retomar, se não depender de cada um de nós, as pessoas se cuidarem, para que retorne a cultura, os eventos, mas de uma forma consciente, que isso acaba não acontecendo. A senhora mora em Chapecó, trabalha por Santa Catarina toda, está em Florianópolis trabalhando, talvez em alguns momentos de forma remota, como nós estamos agora. e a senhora tem três filhos, a senhora tem uma família, tem mãe. Como é conciliar o trabalho da mulher com tanta luta, com tanta dedicação, com a família? Mas eu vou te pedir para responder isso depois do intervalo, tá? A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, homenageando o Mês da Mulher. E aqui, a nossa convidada de hoje é a deputada Luciane Carminati. Estamos falando sobre trabalho, luta, carreira de professores e também de pandemia. Mas eu deixei uma pergunta no ar, no outro bloco, perguntando para a deputada como ela consegue conciliar a vida de esposa, filha, três filhos em casa, ainda mais na pandemia, e ainda trabalhar muito. Como é, deputada, esse trabalho todo aí em casa? Então, eu começaria dizendo que hoje eu entendo muito bem porque nós temos poucas mulheres na política. Eu, sendo deputada, eu continuo pensando nos filhos, falando com eles todo dia, os horários que a gente tem combinados, né? Eu continuo me preocupando com a escola, eu continuo tendo que fazer a minha mala, não tenho alguém que faz a minha mala. E eu, além de tudo isso, que eu quero dizer que tem um diferencial em relação aos colegas deputados, porque para as mulheres tem uma cobrança maior. As mulheres são cobradas, bah, mas cadê teus filhos, né? A mãe, essa ideia de maternidade que está muito associada à figura da mulher. Ou seja, o amor tem que vir da mulher, da mãe, não do pai, ou da mãe nem mais do que do pai. Então, acho que é uma relação também que eu tive que, ao longo da minha construção política, ressignificar. Qual é o papel de cada um, né? E a quem cabe amar e cuidar? É só a mãe? É só a mulher? Como que a gente lida com isso no âmbito da família? Eu quero dizer, Isabela, que eu tenho uma filha de 25 anos, eu tenho uma filha de 19, e eu tenho um menino de 8 anos. Eu fui a primeira deputada que engravidou sendo deputada. Então, além de toda essa situação que é muito legal, que eu tenho muito orgulho e prazer em ser mãe de três filhos, mas eu moro no interior de Santa Catarina, distante da capital, né? Então, veja bem, Chapecó, em torno de 500 quilômetros da capital. Nós precisamos, tirando a pandemia, que agora é um caso à parte, nós precisamos de terça a quinta estar em Florianópolis. Então, o que eu faço toda semana? Terça, quinta, Florianópolis. Quinta, eu retorno pra Chapecó. Eu fico, normalmente, na quinta-feira em Chapecó. Sexta e sábado, é agenda nos municípios. Domingo, é agenda em Chapecó. E segunda, eu me mando pra Florianópolis de novo. Então, quando as pessoas me perguntam onde eu moro, eu fico perguntando, Bá, onde que eu moro mesmo, né? É um desafio muito grande, tem que ter muito apoio da família, muito apoio dos filhos, muito diálogo. Mas eu acho que, aos poucos, a gente vai também encontrando o jeito de fazer. Eu tô muito feliz onde eu tô, mas é claro que, assim, não são só rosas. Tem dias que tu chora de saudade, né? Tem dias que você diz, por que eu não tô lá na minha escola, tendo uma vida mais tranquila, mais regrada. Por que eu escolhi essa vida? Então, às vezes, a gente dá uma baqueada, assim, quando tu pensa nos filhos, eu faço questão de falar, porque senão, às vezes, a gente realiza um mundo que é tudo maravilha, porque quando tu fala da política nossa, são só privilégios, só coisas boas, e não é assim. É abrir mão de muita coisa, é ter muito compromisso, é continuar cuidando de quem tu ama, de quem tu responde também, e, ao mesmo tempo, você estar cada dia num espaço diferente com pessoas que nem sempre você conhece. Esse é o grande desafio de ser deputada, mãe e professora, né? E no interior do Estado. A senhora é conhecida como uma incentivadora da agricultura familiar, do movimento Mulheres Camponesas. A senhora pode falar um pouquinho sobre esses movimentos e de que maneira a senhora ajuda essas entidades? Então, acho que muita gente no Estado não tem muito presente a história do que são as mulheres camponesas, agricultoras, como é a vida no campo. Eu quero sobrar um exemplo aqui para entender. Antigamente, antes da nossa Constituição de 88, se você pegasse qualquer registro da profissão, casamento das mulheres, registro civil, né? Das mulheres camponesas estava lá o marido, função, profissão, agricultor, mulher, dolar. Ou seja, mulher agricultora não era reconhecida como agricultora, como trabalhadora do campo, não tinha nenhum direito à seguridade, não tinha direito a sobrenome. Era a senhora fulana de tal com o sobrenome. Nós fizemos uma luta enorme com o direito da mulher agricultora ser reconhecida como agricultora, ter direito à licença de gestação, aposentadoria e ter direito à documentação como mulher agricultora. Nós avançamos muito nesse sentido, mas quando você pega, por exemplo, violência doméstica, dá para a gente imaginar que enquanto no meio urbano nós temos uma delegacia na cidade, internet, telefone funcionando e no meio rural talvez o vizinho mais próximo seja 30 quilômetros. Para quem essa mulher grita e chama a polícia quando precisa no caso de violência? Então, eu me aproximei muito da luta das mulheres camponesas, a gente tem uma interrupção muito grande porque nós entendemos que no campo a gente precisa avançar do ponto de vista da agregação da agregação de renda, não que a mulher não trabalhe, ela trabalha, mas às vezes ela não enxerga a cor do dinheiro, a propriedade, o trator, está tudo no nome do companheiro e do agricultor e ela não é dona de nada. Então, avançar do ponto de vista da autoestima, de ter direito à renda, mas também virar essa mulher agricultora quando sofre violência saber aonde procurar os seus direitos e reagir. Então, nós fizemos muita saluta, temos essa interrupção, fizemos 22 encontros em dois anos e se não fosse a pandemia, no ano passado, nós teríamos chamado em torno de 100 representações dos diferentes lugares do Estado para construir juntos uma plataforma de ações, de leis, de projetos voltados à superação não só da violência contra a mulher no campo, mas também no conjunto da sociedade. Deputada, uma curiosidade, quando acabar a pandemia, a senhora está fazendo planos para o futuro, qual é a primeira coisa que vai fazer quando essa doença sair de todo mundo? Eu vou falar de coisa muito grande, sabe o que eu vou fazer? Eu quero sair abraçando todo mundo que eu tenho saudade, muito, muito, porque eu acho que o afeto, o carinho, o estar perto, o olhar, o dizer para o outro você é importante, que bom que você está vivo, a gente sobreviveu, olha, eu acho que essa dimensão humana é o que nos faz diferentes e todos nós estamos sofrendo com isso, então a primeira coisa é isso, é resgatar o valor do ser humano, abraço, carinho, amizade, aquilo que Paulo Freire, nosso grande educador, chama de amorosidade, que é o que nos liga enquanto ser humano, é claro que aí sim, aí é reconstruir tudo o que ficou, tudo o que não deu, o que precisava de reuniões, e a gente foi cancelando, suspendendo, protelando, enfim, eu acho que a gente vai ter que dar conta de fazer um mandato de quatro anos no tempo que resta. E como é necessário esse abraço, esse momento de sentir-se abraçada, deputada, eu quero que a senhora, por gentileza, deixe uma mensagem para as mulheres nesse mês de março, que lutam tanto, trabalham, muitas vezes chefiam um lar, e estão sempre lutando ali dia a dia para que as coisas aconteçam. a partir do que foi a minha história de vida, a minha construção, eu acho que isso é também uma experiência individual, mas que retrata a vida das mulheres. Em primeiro lugar, eu diria que nós não nascemos para ter um lugar pré-determinado, essa história de que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que se comportar desse jeito, tem que usar essa roupa, tem que ir para essa religião, tem que amar desse jeito, isso é uma construção humana, e se é uma construção humana, nós podemos ter uma outra construção humana. O que é mais importante para você, mulher? É você ir em busca do teu sonho, daquilo que te faz bem, daquilo que torna você um sujeito de oportunidades, de felicidades, de conhecimento, e depende muito das oportunidades que a vida nos dá, é verdade, mas depende muito da nossa atitude. Então, uma frase que eu sempre digo, nunca deixe que os medos tomem conta de você. Nossos medos não são para nos diminuir, são para a gente enfrentá-los e assim se fortalecer. Então, forte abraço aí, um bom dia da mulher, bom ano, boas lutas e muitas conquistas. Muito obrigada. Vá com medo, mas vá, né? Obrigada pela entrevista, deputada. Obrigada.